A Casa da Música apresenta o Cais de Fado, um festival que coloca o Fado no centro de uma experiência musical que se completa com a gastronomia, o vinho do Porto e o património histórico. Os fins de tarde na Ribeira de Gaia, a partir do dia 24 e até 26, vão ser dedicados às novas vozes do Fado, com 27 concertos em vários palcos ao longo do Cais e nas cavos do vinho do Porto. Nos diferentes palcos vão estar, entre outros, Gisela João, Marisa, Cristina Branco e Camané. É nosso convidado Paulo Sarmento, diretor-geral da Casa da Música. Muito bom dia. Muito obrigada por estar connosco. O Fado vai então ser desviado das casas tradicionais e também das casas de espetáculo e a Casa da Música vai desta forma dar-se a conhecer, chegar também a um público mais alargado. É verdade. Nós, na próxima quinta-feira, até sábado, vamos ter a Casa da Música muito diferente daquela que nós estamos habituados e ela vai sair cá para fora, como já é hábito neste período de verão. Faz parte da nossa estratégia de nos dar a conhecer, de cativar as pessoas para o nosso projeto e assim fazer crescer o nosso público, que tem vindo a crescer sempre desde 2006, desde que há Casa da Música. E a nossa proposta é muito diferente daquela que é normal e vamos oferecer e vamos dar Fado às pessoas. Portanto, a entrada é livre, não é? Absolutamente livre. Os concertos são todos livres. E o convite é as pessoas irem passar o final da tarde de um destes dias e assistir aos nossos concertos que vamos promovê-los na rua, no espaço público. E misturá-los com aquele património, aquele riquíssimo património cultural que existe ali no cais de Gaia. As pessoas podem jantar ali. Temos uma data de restaurantes que aderiram e que vão fazer propostas para esta noite especiais. E depois convidar as pessoas a subir à Serra do Pilar, que é um sítio que as pessoas não costumam lá ir. É um sítio lindíssimo, tem uma vista fantástica para a Foz do Rio de Ouro, para as duas margens do Porto e Vila Nova de Gaia. E aí assistir aos três grandes concertos do festival. Na primeira noite, como disse Gisela Jevão, na segunda Marisa, e na terceira noite, uma noite muito especial, em que a Orquestra Sinfónica da Casa da Música se apresenta e se mistura com dois outros grandes afadistas, o Camané e a Cristina Branco, que nós chamamos um Fado Sinfónico. É de facto um ótimo concerto para fecharmos este festival. E aí a Casa da Música tem também o seu cunho nestas noites de Fado, não é? Tudo isto tem o seu cunho na Casa da Música. Nós verificámos que o Fado tem características muito sociais, é a questão mais genuína, que sai da nossa alma. As pessoas gostam muito no Porto, têm muito essa apetência para o Fado, mas não têm o hábito de o ouvir, de o usufruir do Fado. E por isso foi essa via que nós escolhemos para levar a Casa da Música às pessoas. E tem lá todos os valores da Casa da Música, e eles são transmitidos para a nossa orquestra, que é uma estrela da companhia, se assim se pode dizer. É uma orquestra muito grande, tem um caminho, um desenvolvimento artístico e de ganho de competências nos últimos anos muito significativo. Portanto, é uma grande orquestra ibérica que nós temos aqui na cidade. E é por essa via que nos vamos mostrar neste festival. E o local, o Cais de Gaia, foi também estrategicamente escolhido, uma vez que nesta altura é um local de grande atração turística. Podemos também, desta forma, internacionalizar o Fado? Nós fizemos e montamos esta operação com a colaboração da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, que é co-organizadores, e fizemos também com vista a atrair e tornar o Porto mais atrativo em termos turísticos. E este convite também é para todas as pessoas que nos visitam nesta altura do ano. E, portanto, toda a nossa estratégia de comunicação e apresentação deste convite está por todo lado. E, portanto, quem chegar a esta região nestes próximos dias vão sentir este apelo para nos visitar nesses três dias do Festival Cais de Fado. E o financiamento do evento é suportado pela Casa da Música, tem a colaboração da autarquia? É tripartido, ele é financiado pela Casa da Música em primeiro lugar, pela Câmara Municipal de Gaia, e também temos um apoio muito significativo do Programa Operacional do Norte, o ON2, que nos ajuda a montar esta primeira edição e gostaríamos que passasse a ser um evento do calendário cultural da região. Acredita que depois desta primeira edição, e se tiver o sucesso esperado, que mais pessoas poderão ir à Casa da Música? Vão conquistar novos públicos? Acredito que sim, plenamente acredito que sim. Primeiro porque, quando nós propusemos esta proposta a diversas entidades, a adesão foi muito grande. Como vê, muitos dos concertos que nós vamos apresentar são nas Caves de Vinho de Porto. Portanto, há uma enorme adesão do setor do Vinho de Porto a esta iniciativa. Mas também da parte cultural da região. As pessoas podem visitar, no âmbito do Festival Cais de Fado, o Museu do Vinho de Porto, este do lado do Porto, mas também ir ao mosteiro da Serra do Pilar, subir ao mosteiro e conhecer o mosteiro da Serra do Pilar. A direção regional do norte da cultura abriu-nos as portas e desta forma integrar também o Cais de Fado. Muito bem, Paulo Sarmento. Muito obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Um bom fim de semana e que corra bem essa iniciativa. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Terminou mais uma edição do Festival de Mundo.